Quanto a pessoa que usa marcapasso, é o mesmo princípio. Então o corpo, o marcapasso, está controladinho para aquela toada da pessoa. De repente a pessoa fica muito agitada, muita aceleração, muita oxigenação, o marcapasso tem que acompanhar. De repente dá uma descompensada no marcapasso e aí, olha o problema feito. Então há pessoas também que têm as questões das varizes, risco de trombose, parte do mesmo princípio. O sangue está passando ali, às vezes com dificuldade, por aquelas veias, as varizes, começam a dar a fazer curva, e essa circulação, o corpo está habituado com essa circulação deficitária, mas o corpo já está acostumado, ele já está adaptado a essa nova realidade do corpo da pessoa que está vivendo esse momento. De repente com a massagem, com a otimização da circulação, o sangue vai querer passar mais rápido entre as veias. Ele estava passando assim entre as veias, de repente com a reflexologia, ele vai ficar, querer passar mais rápido. E nessa do sangue circular mais rápido dentro do organismo, ele pode deslocar o trombo e ocasionar a trombose, e aí uma embolia pulmonar. Olha o tamanho do problema ocasionado. Então pessoas, nessas situações, é contraindicado.